Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Ju e esse é um vídeo de leitura rápida de sim ou não, onde você vai mentalizar uma pergunta, vai escolher uma opção e aí o baralho vai te dizer se é sim ou não. Para as opções de hoje, escolhi dois oráculos. Eu já embaralhei, já separei a carta, não sei qual é, para definir a opção 1 e a opção 2. Então, a sua conexão vai vir a partir dessas cartas, eu vou embaralhar o baralho para ter a resposta de sim ou não e aqui a gente vai ter um complemento para a leitura ali bem rapidinho. Então, a opção número 1 vai ser a carta com a lua e a opção 2 vai ser a carta representada aqui pelo unicórnio. Então, uma carta com a energia da lua, uma carta com a energia mágica dos unicórnios e aí você vai ter a sua resposta. Então, enquanto você pensa, mentaliza, vamos nos conectar juntos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, carta da lua, a resposta da sua pergunta depende de você, tá? É um sim, mas depende de você. Aqui fala para você, ó, é a hora de sair da zona de desconforto, tá? Saindo da zona de desconforto, você consegue. Opção número 2. E aqui fala calma, tenha calma, tenha tranquilidade, não é o momento ainda. Isso não significa que lá na frente não pode vir a ser ou até mesmo o que você quer hoje não seja o que você vai querer depois. Então, tenha calma, tenha calma, tenha paciência. Por enquanto é um não, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.